Boa noite No braço dessa viola Serão sempre professores da nossa escola Tantos outros companheiros Ainda seguem seus caminhos Dupla coração do Brasil Acende o nosso carinho Pé na estrada desde cedo Dois amigos, dois irmãos São mais de cinquenta anos De carreira e de canção O nosso modo caipira Em nome de cada caboclo Essa é a nossa homenagem A túnico e tinoco Nessa viola Canto e gelo de verdade Jeito simples de cantar A grada velho e menino Seu exemplo sempre será Nosso destino Se hoje a moda sertaneja É o fim da mundo afora Devemos a esses guerreiros Grande parte dessa vitória Pé na estrada desde cedo Dois amigos, dois irmão Dois amigos, dois irmãos Dois amigos, dois irmãos Dois amigos, dois irmãos Brilham, dois irmãos Brilham no luar do sertão Dois amigos, dois irmão Brilham no luar do sertanejo Pé na estrada desde cedo Dois amigos, dois irmãos São mais de cinquenta anos De carreira e de canção O nosso modo caipira Em nome de cada caboclo Essa é a nossa homenagem A túnico e tinoco Nessa viola Canto e gelo de verdade Cada atuada Cada atuada Representa Uma saudade Nessa viola Canto e gelo de verdade Cada atuada Cada atuada Representa Senta uma saudade Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada